As bases de dados. O SBE, somos os quatro eventos principais da Sociedade Brasileira de Computação, mais uma revista de informática na educação. SBE, CBE, WE, W-E, U-E, desculpa, U-R-B-E. Essa estratégia de processo de busca foi feita no software Mendeley, que permitiu que a gente colocasse todos os artigos encontrados dentro daquela plataforma e fôssemos classificando a partir do que a gente achou. E aí definimos critérios para poder classificar esses artigos, dizer assim, olha, ele está trabalhando com a computação? Tá, mas de que forma? Então foram cinco critérios de exclusão e quatro critérios de, desculpa, quatro critérios de inclusão e cinco de exclusão. E aí focando nesse processo de formação docente do licenciado em computação, os artigos que apresentavam os desafios e as práticas, os artigos que apresentavam os desafios e as práticas na educação básica, além de excluir aqueles que não tratavam os desafios. Apenas diziam lá, tá, é um licenciado em computação fazendo um curso de formação que está envolvido em outra área. Apenas citando o nome dele. E aí, essa foi a aplicação dos critérios, né, dentro de uma tabela. E a cada critério a gente colocava o quanto aquele artigo estava contribuindo para a nossa licenciatura. Esse foi o nosso resultado. Do banco de dados, tivemos 3.922 artigos. A partir dessa aplicação das strings, dentro dos artigos pesquisados, nós achamos 586 que estavam de acordo e a partir da aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, sobraram apenas 50. De 3.922, 50 artigos trabalhavam sobre professor de computação verdadeiramente, com seu processo e desafio. E aí, alguns resultados preliminares. Primeiro trabalho encontrado nesse planeamento sobre a formação do docente de professor de computação, data de 2004. Então, essa evolução também está decorrente do processo de criação de curso de licenciatura em computação nas universidades e universidades. E esse crescimento da licenciatura. Desde 2004, aí vamos para 2007, com um trabalho. 2009, 2. E aí o boom começa em 2012. 2012, 13, 14, 2015 foi o nosso pico registrado. Doze artigos. A região nordeste corresponde por 54% das publicações, concordando a quantidade de licenciaturas no nordeste. Então, a Paraíba, ela tem 12, os artigos publicados dentro da licenciatura. O Pernambuco, ela tem 8 e o Rio Grande do Sul, 7, que são os polos mais fortes da licenciatura no Brasil. A maioria dos artigos foram escritos por pesquisadores e pesquisadoras da UFPB e, em seguida, da UFPE. Sendo que a gente tem algumas universidades que fazem correlação nos autores e publicam junto. Os termos que foram utilizados na pesquisa são professor de computação e professor de informática. Aparecem apenas 9 dos 50 artigos que tratam sobre o profissional que ensina a computação na educação básica. E aí esse gráfico traz para a gente uma dificuldade muito grande de a outra área, ou a nossa própria área, entender quem somos nós. Entender que é preciso dizer as práticas deles e as nossas práticas enquanto professor na educação básica. E alguns desafios e dificuldades registrados dentro desses 50 artigos finais. Em que Stanzioni, ela fala do principal desafio prático, que é não temos professores de computação para ensinar na educação básica. E aí vem Matos e Silva dizendo que o desenvolvimento do conhecimento pedagógico é um desafio que faz parte dos saberes profissionais na formação do licenciando de computação. A Sousa Moraes de Júnior, quando o curso de licenciatura é posto sobre análise, os fatores determinados para o crescimento da evasão dos alunos são os desprestígios da profissão, os baixos salários e as mais condições de trabalho. A análise inicial dos artigos desse mapeamento aponta para a escassez de atuação desse profissional docente na educação básica. Ou seja, estamos formando profissionais que não estão atuando, que não estão lá, na educação básica que deveria ser. E aí as considerações finais. A função do professor antes era apenas ensinar as tecnologias digitais e ensinar essa ferramenta. Mas hoje a gente viu uma evolução. Ensinar a partir dos raciocínios computacionais muito mais do que apenas a técnica. E há uma falta de reconhecimento muito grande enquanto professor na graduação e após ela. Temos pouco estudado e com pouco aprofundamento teórico sobre as nossas discussões. E é isso. Obrigado, Pedro. O tempo realmente é curto. Para dar seguimento à nossa mesa, eu gostaria de convidar a professora Simone Maria Ferreira Santos, que ela vai falar da sua relata de experiência na escola e como tem uma equivalência lógica. Por favor. Boa tarde. Meu nome é Simone. Simone Maria Ferreira dos Santos. Eu sou cursista do curso de extensão de desenvolvimento de competências interdisciplinares no currículo escolar por meio do raciocínio computacional daqui do Onda Digital. Eu sou graduada, eu sou licenciada em matemática, licenciatura plena em matemática. Especialista em metodologia do ensino, pesquisa, extensão e educação pela Universidade do Estado da Bahia. E atualmente eu sou mestranda pela FIAVEC, Faculdades Integradas de Vazia Grande, que é no Mato Grosso. O trabalho que eu desenvolvi foi equivalência lógica, uma atividade envolvendo habilidades do raciocínio computacional com alunos de um curso de educação profissional na construção de um jogo. Foi na escola que eu leciono, que eu ministro aulas, o CEPES Aias Alves, que é uma escola de educação profissional. Eu trabalho com a disciplina matemática aplicada especificamente nesse curso, mas também trabalho com matemática, a outra matemática nas outras séries. No curso de redes, módulo 2, turno noturno da educação profissional. O objetivo, como foi equivalência lógica na construção de um jogo, o objetivo geral desse trabalho foi construir o conceito de equivalência lógica utilizando o raciocínio computacional, as habilidades do raciocínio computacional, que já são presentes praticamente na matemática. E os objetivos específicos, utilizar da ludicidade para aprendizagem de um conceito matemático, que seria equivalência lógica, e foi equivalência lógica, e avaliar as contribuições metodológicas da ludicidade na produção de saberes matemática. A justificativa do meu trabalho foi, acredita-se que a relevância de construir um jogo, utilizando os conhecimentos adquiridos de equivalência lógica, que implicitamente apresentam as habilidades do raciocínio computacional, possa incorporar características lúdicas que potencializam a discussão de ideias. Na verdade, como eu trabalho com alunos adultos, no turno noturno, eu acreditei que eu pudesse criar essa atividade, trabalhando com jogos, porque eles são alunos que trabalham o dia inteiro, estudam à noite, têm uma realidade diferente da realidade dos alunos do matutino. Então, eu pensei em criar essa atividade, trabalhar com o conteúdo, mas ao mesmo tempo fazer algo diferente. A metodologia aplicada foi o seguinte, eu primeiro fiz a busca pelo significado, a palavra equivalência, e a apresentação do símbolo de equivalência lógica, aí a gente reconheceu o padrão, o símbolo de equivalência em si, a explicação do que são termos logicamente equivalentes, porque na verdade a gente trabalhou depois com as próprias questões de concurso público, algumas, expliquei o significado de equivalência lógica em si, e aí a gente começou a construção das tabelas, foram dadas as tabelas da equivalência, a gente trabalhou com duas equivalências, explicitamente a equivalência da negação e a equivalência da condicional. Então, a construção das tabelas verdade para demonstração das equivalências lógicas, cujas habilidades encontram-se a seguir, no momento que eles foram construir a tabela, a decomposição, desenvolver por partes o que se pede na tabela verdade, porque a gente não constrói de vez, a gente separa por partes. O reconhecimento de padrões, os padrões de cada conectivo, para poder resolvê-las. O raciocínio-algoritmo que foi presente a partir do momento dos passos, seguir os passos para a construção das mesas, pelas demonstrações apresentadas, e a composição, a tabela resolvida. Foi um jogo informal, na verdade depois disso eu trabalhei um jogo informal em sala de aula, eu dividi em equipes, como eu só tenho 12 alunos, poucos alunos, então deu realmente para trabalhar, eu dividi em quatro equipes, não tive como tirar fotos decorrente daquela situação, dos documentos e tal, então a gente fez um jogo que o aluno, uma equipe jogava uma frase para outra equipe, e a outra equipe tinha que dizer qual era a equivalência que ele queria. Eles tiveram algumas dificuldades, porque quando a gente vai construir uma frase, tem a questão dos termos, da questão da língua portuguesa em si. Então eles tiveram problemas com os termos verbais, as questões verbais na hora de construir as frases. Então, houve esse jogo informal entre as equipes na sala, com a construção das frases, uma equipe lançava a frase para a equipe oposta e solicitava que respondesse o tipo de equivalência desejado, aí vinha a questão da abstração. O aluno já tinha aprendido, a gente já vinha trabalhando com lógica desde o início do semestre. Na continuidade, foi lançada a proposta para a construção de um jogo. No primeiro momento, como eles são alunos de rede, eles pensaram em construir um jogo de memória em forma de aplicativo. Só que ocorreu que eles queriam editar um jogo já existente, editando um jogo já existente, porém, por conta dos direitos autorais e do tempo para a construção do jogo, diante de outras situações que aconteceram na escola, final de ano. Então, eles resolveram construir um jogo de memória, porém, jogo de memória de mesa, que eles deram o nome de lógica de memória. Os alunos construíram as regras em sala com algumas dificuldades, com as minhas intervenções eles conseguiram construir, porém, houve intervenções da minha parte para poder ajudá-los. E aí, eu só consegui colocar, por decorrente do tempo, as regras do jogo que eles construíram. Então, é um logicar memória, é um jogo de memória com suporte de um baralho, que será utilizado para aprofundar o conhecimento sobre as equivalências lógicas. O objetivo do jogo, eliminar todas as cartas. Na verdade, eles fizeram as cartas das equivalências lógicas das frases, e aí as cartas ficam viradas para baixo e eles têm um baralho com suporte. A partir do momento que eles acertavam a equivalência lógica, eles descartavam a carta do baralho. O número de jogadores foram dois jogadores e um árbitro para ver se realmente as equivalências estavam corretas. As peças do jogo, cartas-baralho e doze pares de carta-memória contendo frases de equivalências lógicas da condicional e da negação. Os cartões de frases sobre lógica-matemática. Seriam a combinação de doze pares ou mais e contará com o jogo de baralho como suporte. O início da partida. O árbitro deverá embaralhar as cartas-memória das equivalências lógicas e colocá-las sobre a mesa, viradas para baixo, bem como arrumar um monte de cartas-baralho também sobre a mesa. Serão distribuídas onze cartas-baralho para cada jogador. A cada duas jogadas, o árbitro deverá embaralhar as cartas-memória que estão sobre a mesa, para que o outro não memorize, porque ele tem que acertar realmente as frases. Os jogadores decidem no paroim para quem irá começar o jogo. Cada jogador, na sua vez, vira um par de cartas-memória, verificando se existe uma equivalência lógica entre as frases. Se houver equivalência lógica entre as frases, o jogador devolverá o par de cartas-memória à mesa e terá o direito de descartar uma carta-baralho que tem em mãos. Caso haja, ele também devolverá à mesa o par de cartas-memória, porém terá que retirar uma carta-baralho do monte, aumentando assim o número de cartas em mão. Ganha o jogo quem descartar todo o baralho que tiver em mãos, acertando os pares de desequivalência lógica. Na verdade, quem erra tem que pegar uma carta de baralho do monte para ficar com o maior número de cartas em mãos e poder terminar o jogo. As considerações. O raciocínio computacional desenvolveu um potencial interdisciplinar, abrangendo as diversas áreas do conhecimento. Dessa forma, utilizar as habilidades do raciocínio computacional em atividades escolares permite desenvolver habilidades e competências, não só especificamente para práticas pedagógicas de sala de aula, mas potencializar essas habilidades para resolver os desafios encontrados em problemas do cotidiano. Na verdade, eu não conhecia as habilidades do raciocínio computacional, aprendi com o curso e eu acho que elas perpassam sempre pela questão da matemática em si, do ensino da matemática. Elas estão todas presentes. Eu coloquei aqui uma citação de D'Ambroso, que é um teórico muito importante, porque ele trabalha com a etnomatemática. Existe um elo entre a teoria e prática e essas práticas serão contempladas e embasadas em princípios metodológicos. A prática resultante da pesquisa modificará a teoria, embasando e criando condições para novas pesquisas. Então, assim, é algo novo, porque foi algo novo para mim. Eu acredito que alguns entraves ocorreram decorrente da questão da escola, teve um dia que faltou luz e teve a questão de feriado e tal, mas eu acredito que com esse curso eu possa potencializar minhas aulas, ressignificar minhas aulas, para que em outras aulas eu possa incorporar as habilidades do raciocínio computacional, que não estão só presentes em atividades de sala de aula, mas elas estão presentes em situações do nosso cotidiano. Na verdade, essas habilidades existem e basta a gente querer pensar que elas existem, basta a gente querer se organizar para utilizá-las. Muito obrigada. Obrigada também ao pessoal da equipe, do trabalho. Obrigada a Rosi, que foi minha tutora. E não só a Rosi, mas todos os outros professores que estavam no curso e que deram suporte para o nosso trabalho. Obrigado, professora. Muito bem explicado, né? Muito bem detalhado. E a professora ainda tinha um minuto. Cade Pietro, aprenda, viu? Entendeu? Dando seguimento, temos agora o trabalho da professora José Valda Carvalho, que é um relato de experiência. Pedagógico utilizando as habilidades do raciocínio computacional. Ela gosta de tudo isso, né? Ela fecha mesmo, né? Com certeza. É uma maravilha, né? Se não for para causar, nem fecha. Eu paro alto, não precisa do ICS, né? Eu paro alto, né? É, mas por favor, a gente está transmitindo online. Ah, tá certo. Vou falar então, querido. Boa tarde. Meu nome é José Valda da Silva Carvalho, sou professora da Rede Estadual de Língua Portuguesa. Eu não coloquei aqui as minhas credenciais, mas eu sou professora formada aqui nesta casa que eu amo, UFTA. Tenho 400 pós-graduações. Bem, o meu trabalho, o trabalho que eu desenvolvi com a minha turma de nono ano, foi o relato de experiência pedagógica utilizando as habilidades do raciocínio computacional na elaboração de um artigo de opinião. Elaborando o artigo de opinião. Este relato descreve as intervenções, atividades e experiências vivenciadas e desenvolvidas na sala de aula, na área de linguagem e no uso de língua portuguesa, na turma de nono ano, no colégio onde eu trabalho, a professora Mariani. que foi através do curso com o meu doutor, Carlos Alexandre. Está bem sentadinho. Bem, eu não tinha conhecimento nenhum. Eu cheguei neste curso sem muita experiência, sem muito conhecimento, sem nenhum preparo. Então, para mim, foi tudo novo. Então, com a senhora de Janet Wing, o pensamento computacional é reformular um problema aparentemente difícil, um problema que sabemos como resolver. E isso eu passei para os meus alunos. Como a gente pode resolver problemas em casa e em sala a partir do raciocínio computacional? O objetivo deste relato, inserir o raciocínio computacional na prática pedagógica dos professores da rede básica de ensino, descrever minhas atividades de língua portuguesa desenvolvidas em sala, usando do raciocínio computacional as habilidades de abstração, reconhecimento de padrão e decomposição. E promover ações que estimulem nos docentes e discentes da rede básica de ensino o uso das habilidades do raciocínio computacional em sala. Eu quero sempre reforçar essa questão da sala de aula porque, como eu falei antes, eu não sabia, não tinha conhecimento do raciocínio computacional, do que eu poderia estar reconhecendo no meu trabalho as habilidades. E quando eu chegava em sala de aula, eu não sabia como começar o trabalho com os meus alunos. Eu tinha conhecimento, preparo as aulas no curso e quando chegava, como aplicar, o que utilizar, como desenvolver esse trabalho com os meus alunos a partir do meu material, do meu assunto. Regras dessa aprendizagem. Nos encontros formativos do curso, aprendi a reconhecer as habilidades de assino computacional e depois apliquei todos os conceitos aprendidos em minha sala. Não foi fácil. A principal dificuldade foi introduzir essa metodologia de trabalho e reconhecer minha prática. Os discentes também tiveram dificuldades. Por que essa dificuldade acontecia? Porque eu era professora plugada. Eu só trabalhava assim. Meus projetos em sala, os meus alunos, a apresentação deles para que eu assistisse e desse nota. Tudo era plugado. Então, apesar de usar Natashow, computador, equipamentos de som, além do meu smartphone e dos meus alunos, tive que aprender a usá-los em consonância com a IC, raciocínio computacional. Pois a ideia era o trabalho computacional de forma desplugada. E este processo de ensino, segundo o Liban, de 1994, é caracterizado pela introdução da metodologia do professor e pela forma de aprender do aluno. Então, como é que eu introduzo a minha nova metodologia se o meu aluno também não sabia, não tinha conhecimento? E foi assim que eu fiz. Primeiro, nos reunimos, tivemos vários encontros com o professor Alexandre. Ele foi em minha escola e me mostrou que eu poderia trabalhar este assunto a partir das habilidades, do reconhecimento das habilidades nas minhas atividades. Então, aprendi que a metodologia desplugada consiste em apresentar e desenvolver os conceitos computacionais sem o uso do computador, sendo esse seu maior diferencial por utilizar de método totalmente lúdico e dinâmico, onde o aluno aprende brincando. Pois, segundo Rodrigues, em 1991, o que é fundamental na educação escolar é que esta seja capaz de incorporar em seu processo pedagógico o desenvolvimento de ações de conhecimento que leve o indivíduo a conhecer o mundo, sendo o sujeito capaz de agir neste mundo e de transformá-lo. Eu tinha que mostrar para o meu aluno que essa habilidade do reconhecimento computacional já fazia parte da vida dele. Não era só mais uma metodologia, não precisava chegar lá e mostrar apenas que eu estava aprendendo uma nova forma de dar aula para ele e pronto. Ele tinha que saber e ele também já utilizava em casa, na rua, na própria vida. Aqui é o momento da nossa aula, que a gente criou um mapa conceitual a partir dos artigos de opinião que eles elaboraram. Para as intervenções serem realizadas na turma, primeiramente foram feitas reuniões entre o mentor do grupo e os professores da área de linguagem para que, de forma participativa, fosse organizado um cronograma em que todos os docentes se sentissem à vontade no desenvolvimento das suas aulas. Eu acho que eu devo ressaltar isso. Muito respeito aconteceu da parte dos mentores com relação aos professores. Pelo menos eu senti isso e minhas colegas mais próximas também. Houve visitação do mentor à escola para reconhecimento do espaço físico para as possibilidades de enrolar as atividades. E aí eu tenho essa reflexão sobre o que aconteceu. Esta intervenção pedagógica realizada em minha turma teve para mim o objetivo principal de renovar a minha prática, mas também identificar nas ações dos meus alunos a existência de aptidões para aprender ainda não descobertas por mim e por eles, porque eu também não sabia. Então desenvolver neles a capacidade de reconhecimento das habilidades computacionais também fez com que eles aprendessem a estudar, a reconhecer-se dentro do ambiente escolar, fora do ambiente escolar. Para Garcia, 1999, a formação de professores deve considerar os processos de aprendizagem dos sujeitos em seus múltiplos ambientes sociais, não apenas a escola, a sala de aula, mas as experiências pessoais e pré-profissionais que estarão presentes, mesmo que inconsistentemente, no fazer pedagógico do professor ao atuar em sala de aula. Minhas considerações. Para absorver todas as informações que este curso me proporcionou, eu tive que reorganizar na minha leitura os dias de trabalho, restaurar a minha prática e rever os meus conceitos, me desplugar. E todas as leituras, informações e discussões realizadas em sala de aula contribuíram muito para a minha formação e para o aprendizado dos meus alunos. Obrigada. Bem, é isso. Então, obrigada. Obrigada. Não se preocupe, seu tempo foi ótimo. É o que é briga de recorde hoje? Não é? Ela quer vender, olha só. Muito obrigado às professoras. Eu gostaria de convidá-las agora a montar, a sentar a mesa, para que agora as pessoas possam... Professora, volte! Onde é que você vai? Eu quero convidar a senhora e a professora Simone, também o Pietro. Está chegando mais para lá. Tudo bom? Pronto. Vamos lá, você. Então, a partir de agora, está aberta a sessão para alguns questionamentos que vocês tenham ao Pietro ou às professoras presentes. Alguma sugestão, alguma informação? Professores, se volto. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta especialmente às professoras. E aí, Pietro, como estudante de licenciatura, acho que pode também responder sobre uma outra perspectiva. Mas vocês falaram de eu não assistir a apresentação da Simone, eu tive que sair e assistir a sua apresentação. mas você falou uma coisa que me interessou, que é, eu era plugado, ou melhor, eu sou plugado na sala de aula. Como foi para vocês, não estou dizendo nem para os alunos, mas para vocês enquanto professores, essa mudança? não que vocês alteraram de ser plugado para desplugar, mas vocês perceberam que, para além do plugado da tecnologia, existia um conhecimento científico que pode ser trabalhado, articulado com outros conhecimentos científicos das suas áreas. Como foi isso para vocês? Na verdade, primeiro eu queria pedir desculpas porque eu não potei minhas referências. O tempo ficou ali o cronômetro e eu fiquei preocupada, mas as minhas referências estavam atrás. Na verdade, a gente não tem como se desplugar, né? Porque eu estou aqui, por exemplo, eu estou preocupada com o meu horário, que eu tenho que ir para a escola, que eu vou aplicar a prova. Mas assim, para mim foi algo novo, né? Eu sempre, a gente, quando eu cheguei aqui, vocês estavam falando da questão da formação. Passa pela questão da formação do professor e a questão da computação, ela tem que transversalizar todas as áreas do conhecimento. Então, assim, para mim foi algo novo porque, na verdade, eu não conhecia as habilidades do assassino computacional. Não conhecia a assassina computacional e preciso de mais leituras para incorporar a minha prática. Então, assim, como é algo novo, eu estou começando a dar um passo à frente em relação a isso. Então, a partir de agora, eu consigo perceber que isso é possível e consigo também discutir com meus pares na escola essa relação. Então, eu posso agora, a partir de agora, eu posso ser uma sementinha dentro da minha escola e convido até vocês para ir para a minha escola, porque na minha escola a educação é a educação básica, mas a linha de formação é dentro da linha de informática mesmo. É o primeiro ao quarto ano de informática do ensino médio. Então, eu vou ser uma sementinha. Então, para mim é algo novo, eu vou começar a ler mais. Até porque, como eu estava dizendo, as habilidades do assassino computacional, elas estão presentes na matemática. Então, eu agora vou dar um passo à frente. Eu não conhecia. Para mim, eu precisava estar plugada o tempo inteiro. Para mim, quando se falava em computação, para mim tinha que ter algo ligado. É necessário. Mas, a partir de agora, eu sei que isso é possível e eu vou começar a incorporar as minhas práticas. Ou seja, eu vou ressignificar. Eu faço das palavras da colega as minhas palavras também. A principal dificuldade, na verdade, é reconhecer mesmo, porque a gente não tem noção. Também, quando ela falou da formação, eu até coloquei aqui. É muito importante, inclusive, quem está nos assistindo, que é visto na formação para os professores. Nós precisamos sair do quadro. Pois bem, para ficar bem claro, porque ficamos soltos realmente. O nosso aluno sabe mais do que a gente. Quando a gente chega na sala, quando a gente dá uma aula, O professor, essa aula de novo, essa aula chata, aí tem menino deitado, tem menino pulgado. E a gente acaba, professor, tendo uma dificuldade, inclusive, na tão sonhada aprovação. Porque é gente que acha que ele que não quer nada. E, na verdade, nós estamos ali limitados com esse querer. Então, eu acho assim, eu tive muita dificuldade. O professor Carlos foi muito paciente, né? Porque a minha principal dificuldade é reconhecer as minhas ações, essas questões, essas habilidades. Mas, também, quando reconheci, foi o pulo. Inclusive, meus alunos, eles, ao final da intervenção, foram três aulas, eles já estavam me ensinando. Uma pessoa olhou e disse, meu Deus, deu resultado mesmo. É isso. Vou comentar o quê, né? Não sei. Obrigado. Bom, eu acho que as professoras falando me remeteu muito no processo de comecinho da atuação lá na escola. Quando vocês colocam a dificuldade, os desafios para poder começar esse processozinho com os alunos e começar a fazer as atividades, a partir do que vocês viram no curso, lembrou muito o processo de chegar na escola e dizer assim, olha, eu sou licenciado em computação e eu queria fazer uma intervenção aqui. Aí a diretora olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mesa. Quer fazer o quê? Trabalhar com o quê? Eu não tenho um laboratório de informática. Eu não tenho computador. Eu não tenho um tablet aqui pra você trabalhar na minha escola. O que é que você vai fazer? Qual a sua função aqui? E a gente explicar todo aquele processo de que eu posso ensinar computação sem laboratório, sem ferramenta. E o que vocês comentaram é muito pertinente e a gente passa por isso. Muito forte. Muito obrigado. Os comentários, mais alguma pergunta? As colegas, né? As colegas não ajudam elas. Professora Simone, muito obrigado. Pedro, muito obrigado também. A professora José Valda. É um prazer estar com vocês. A professora que eu já conheço da escola. O Pietro, que é meu colega aqui. E a professora que eu tive a satisfação de conhecer aqui. Muito obrigado. Estão de parabéns pelo trabalho de vocês. Bom, dando continuidade...